Fala galera! Continuando aqui com as nossas coleções aqui, os nossos presentinhos aqui que eu ganhei ó A segunda bolsa rapaz, a segunda bolsa aqui Agora a gente vai mostrar aqui alguns itens que eu ganhei do meu amigo, rapaz, do meu amigo André Albino, do meu amigo André Albino Gente, olha que da hora essa máscara aqui Calma aí, deixa eu botar aqui no chão pra me mostrar pra vocês Olha que da hora essa máscara que o meu amigo André Albino me presenteou aí ó Deixa eu ver aqui ó Tá aí galera ó Meu amigo André Albino, meu parceiro aqui do canal Que vai comandar junto comigo aqui o canal Francimar Colecionador É parceiraço meu amigo, tá aí ó Muito obrigado meu amigo André Albino Vai pra coleção, vai pra coleção Giban, Giban, vai te defender do mal Giban, Giban, jura praticar o bem Tá aí galera, tá aí, Giban, a máscara do Giban Cara, que linda, que linda Vai pra coleção, só que vou tirar da caixa Eu tiro Mas outro item aqui que ele me deu Rapaz, André Albino Gente, eu vou ter que tá tirando aqui Porque É pra me mostrar pra vocês aqui Agora com cuidado né Francimar Olha só gente Isso aqui era aqueles itens de festa Aí a gente tem aqui o Tind Dragon Tind Dragon Gente, isso aqui era os enfeites na época Isso aqui era os enfeites na época Que usavam né Como os Tindman, Jaspion Fazia muito sucesso naquela época Aí tá aí ó O Giraia também ó Esses aqui eles pegavam e enfeitavam ali as festinhas Galera, muito top, muito show Itens também É que o meu amigo André Albino rapaz O André Albino me deu Bora ver mais coisa aqui rapaz Bora ver mais coisa Também o André Albino Me presenteou também ó Com esse quadrinho aqui ó Do Giraia Do Giraia Cara, que top Que top Que show Vai pra minha parede também Esse quadrinho aqui Muito show Muito show Gente, tem outra coisa também aqui Que o meu amigo André Albino Me deu né Que é este Falcon Galera, eu tinha muita vontade De ter esse Falcon Na época Rapaz E aí A gente encontrou esse Falcon Aqui né E aí o André me deu de presente Esse Falcon Gente, lá em São Paulo Eu até já comentei no Bom Dia E posso comentar também A gente encontra muita coisa bacana Com valor bem bacana Viu Então eu comprei algumas coisas Lá em São Paulo Peças usadas Eu comprei lá em São Paulo Com preço bem bacana mesmo Bom Pra galera Tá aí ó O Falcon aí em pé Com seu helicóptero aí Olha ele faz Vai voar não meu filho Não vai voar não Que eu te ganhei agora Tá aí Mais um item Que vai pra minha coleção Do Falcon Do Falcon Então vamos que Vamos Mais um item Pra minha coleção Mais um item Pra minha coleção Deixa eu ver aqui Mas tem mais alguma coisa É É isso aí Isso aqui foi o meu amigo André Albino Que me deu né Agora volta um item aqui Que o nosso amigo Rapaz Que veio também Lá da cidade dele É Um grande Cara Artista aí Que faz uns desenhos Lindo, 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 lindo Tem outras coisas Mas tá aqui dentro Da caixa A caixa Que me fez Desesperar A caixa Desesperadora Tá aí galera Olha O meu amigo É O Leandro Siqueira Leandro Siqueira Me deu essa Linda caneca Aqui gente Olha que coisa linda É Trabalho todo dele Do Leandro Muito top Isso aqui foi o meu amigo Leandro Siqueira Que me deu E também Rapaz Mais um item aqui Cara Muito lindo Que vai ficar aqui Pertinho de mim Também Gente Eu tô tirando Tudo aqui Da embalagem Tudo embaladinho Bem bacaninha mesmo E é porque Eu tive que tirar Alguns itens Que tava na caixa E a gente fez Mais uma embalagem Bacana Pra poder Não ter problemas Na viagem Beleza Deixa eu tirar Aqui pra vocês Verem Tá aqui ó Trabalho lindíssimo Do Leandro Siqueira Gente É Me presenteou Aqui Leandro Um beijão No teu coração Meu amigo E muito Mas muito Obrigado Mesmo Cara Que top Que top Então tá aqui Os itens Do Leandro Siqueira Gente Se vocês quiserem Esse trabalho aqui É só vocês procurarem Leandro Siqueira Lá no Instagram Ele vai responder vocês E podem mandar Esse item Pra vocês Trabalho lindíssimo Uma família Lindíssima também E tá aqui O do Leandro Siqueira O que ele me deu As coisas que ele me deu E aqui do meu amigo E parceiro André Albino Um beijo no teu coração André Albino Família lindíssima também Minha amiga Mônica E o Kevin O filhinho deles Gente Muito obrigado Muito obrigado mesmo Por esses itens Galera Tem os outros itens aqui Que eu vou já estar Mostrando também Deixa eu ver se não tem mais coisa Aqui dentro Que rapaz Olha só Outra bolsa aqui Mas já tá vazia Vamos lá Então bora ver aqui Gente Tem uma caixinha aqui Pertinho de mim Algumas coisas que eu comprei E outras que eu ganhei Tá Então bora ver Quem me presenteou Dessa vez aqui Com essa caixa aqui Bora lá Bora dar uma olhada Opa Beleza Beleza Tá aqui ó Gente Ganhei do meu amigo Dani Das aventuras de Jacky Jameson Daniel Montanha Tá aí ó Gente Quem quiser Uma garrafinha Dessa É só procurar ele Lá no Instagram As aventuras de Jacky Jameson E fazer seu pedido Aí ó Linda Dani Muito obrigado Meu amigo Muito obrigado Mesmo Valeu Apresentaço Aí hein Cara Que da hora Vai ficar aqui Pra coleção E pro meu uso Também Gente olha E eu ganhei Esses doces Da Chadezinha E da mãe dela Maria Chadezinha Um beijo Meu amor Ó E eu Gente Eu não vejo desse jeito Tá Eu é que já comi Hum O doce Quase todo Desculpa aí Mas Não aguento É muito gostoso Obrigado Chadezinha Elas vieram lá De Pelotas Né Vieram de Pelotas E aí Trouxeram Este presentinho Para o Narigudo Aqui Obrigado Chadezinha Te amo Meu amor Um beijão Então vai Pra coleção Não vai Pra barriga Isso aí Viu Não vai Pra coleção Gente Esses aqui Foram os itens Que eu comprei Lá em São Paulo Bora papelzinho Pra lá Esse aqui Eu comprei Lá em São Paulo É o Giban E aí Essa peça Eu não comprei Desse jeito Galera Não comprei não Eu comprei Esse bicho Todo amolengão Todo feio Todo rasinhado Todo arranhado aí E o meu amigo Barão Von Douglas Gente Fez esse trabalho Belíssimo aí Ó Que vocês estão vendo Ó Gente Melhor do que o original Tá Melhor do que o original Eu vou tá colocando As fotos aí Depois De como ele era E de como ele está Agora Ó Lindíssimo Esse Giban Eu não tinha Nenhum na minha coleção Nenhum Giban E agora Está comigo aqui O Giban Muito obrigado Mais uma vez Meu amigo Barão Von Douglas Pelo belo trabalho De customização Tá Ficou lindíssimo Meu Giban Ficou lindíssimo Vai pra coleção Gente Olha E também tem esse aqui Que é o Robocop Gente Eu não tinha Nenhum Robocop Também Comprei lá em São Paulo Mas Mas Com a ajuda Do meu amigo Luiz Rocha Luiz Ó Um beijão no teu coração Meu amigo Muito obrigado Luiz Muito obrigado Mesmo É Vamos dizer Gente Que É 50% Meu 50% Do Luiz Tá Luiz Muito obrigado Meu amigo Luiz Rocha Que me presenteou Também aí Com este Robocop Aqui É Cara Sensacional Muito obrigado Muito obrigado Mesmo Galera Muito obrigado Vai Pra coleção E eu Já vindo embora Comprei este aqui Meu Deus Alguém me ajudou Eu não sei se alguém me ajudou Mas eu me ajudei a comprar Esse Dargon Cara De Insectors Insectors Gente Eu desde criança Muito doido Pra ter esse Esse aqui E finalmente Encontrei ele É Lá na O Giban E o Robocop Foi na galeria Lá Do Antiguidade Lá Gente Que eu não me lembro O nome Agora o Dargon Foi lá No Bixiga Foi lá No Bixiga Que eu comprei Esse Dargon Lá Agora eu não lembro O nome Depois eu vou Estar colocando Aí E vou fazer Um videozinho Também Mostrando Quando eu comprei Esse aqui Tá Então Este Dargon Eu comprei Lá Beleza E vai Pra coleção Deixa eu botar Aqui E aqui Dentro Gente Tá Deixa eu ver Aqui Aqui tem Alguns itens Deixa eu trazer Aqui Tem um aqui Que depois eu mostro Aí aqui Tá As armas Do Dargon Tá As armas Aqui Insectars Gente Isso aqui O nome Da animação Dele aqui É Insectars Então Tá aí Tem o escudo Vem tudo bonitinho Vai pra lá Vai pra lá Vai pra lá Vai pra lá Então Tá aí Galera As espadas Essa espada Aqui não é dele Me desculpe Mas essa espada Não é dele Agora Essa outra É As armas São dele Tá Então Tá aí Vieram Junto com O Dargon Aqui Do Insectars Cara Muito da hora Muito bacana Depois eu vou Estar colocando Aqui E mostrando Pra vocês Esse aqui Depois eu vou ver Aqui Calma aí Vem pra cá Vem pra cá Depois eu mostro Tudo E essa aqui Também foi outro Mimo Todo mundo sabe Que eu sou muito Fã de One Piece One Piece É vida Papai É igual Motu Pra mim É vida Tá aqui Também Eu me presenteei Também Com este quadro Do Luffy De One Piece Aí Procurado E também Me presenteei Com a revistinha Do Tex Que cara Muito da hora O Tex Também sou muito fã Como já falei Antes aí Com o que o Barão Me deu Da carruagem Então isso aqui Vai pra coleção E agora A gente vai abrir A caixa O que tem Dentro dessa caixinha Aqui rapaz O que que tem Bora dar uma olhada Aqui O que que tem Nessa caixa Gente Eu vou começar Por um item Que na hora Que eu cheguei Na casa do Barão Ele foi logo Me dando isso aqui Isso aqui Foi um presente De um amigo Também Inscrito Diretor E tudo mais Do canal Francimar Colecionador O meu amigo Rapaz O meu amigo Ferdinando Martins Tá aí Ferdinando Martins Me presenteando Aí Com os mimos Tá Cara Que da hora Ferdinando Martins Um beijo No teu coração Meu amigo Tá aí Mais um presente Aqui O Dargo Não cai Vai pra coleção Então Ferdinando Martins Também me mandou Isto aqui Gente Samurai Jack Ah Eu esqueci de falar Aqui é o puro osso O puro osso De Billy e Mandy Gente O puro osso De Billy e Mandy Cara Pensa num desenho bom Pense num desenho bom Amo essa animação Eu amo Então bora Vem aqui Mais um aqui Opa Deixa eu tirar aqui É o Samurai Jack Com sua espada Galera Que top Que top Deixa eu botar a espada Aqui na mão Do Samurai Jack Quem não conhece Aí cara O Samurai Jack Gente E mais um Também Aqui Tem a customização Do barão Tá O barão Ele não tinha Ele não tinha Esse cocózinho Aí Não sei se dá pra vocês Verem direitinho Ele não tinha Esse cocó Aqui E o barão Foi lá Customizou Fez o negócio Acontecer E tá aí Top Show de bola Aí tem uma coisa Aqui Deixa eu ver O que é Olha rapaz Olha o homem aí Com a espada Meu filho Você vai recortar Quem O quem Tá aí galera Muito top Ferdinando Martins Muito obrigado Por mais este mimo Meu amigo Muito obrigado E tá aqui Vai ficar aqui Pra coleção Vai pra coleção Deixa eu botar O bichinho aqui Em pé Pronto E o que tem mais Aqui dentro Rapaz É Tem aqui Um zorro De mil novecentos De carne Assada Olha o zorro Tem até capa E aqui Tá a espada Do zorro E o chapéu Dele Rapaz Ó Isso aqui Foi presente Do meu amigo Ricardo Do baú Ricardo Me deu Esse presente Lindo aqui Gente Bota na mão Do homem O homem Tá com a mão Fechada Mas olha O homem É pão duro Tá com a mão Fechada Não quer Botar a espada Então a espada Vai ficar Do ladinho Aqui E tá aí Isso aqui Foi um presente Do meu amigo Ricardo Isso aqui É de época Gente Isso aqui É bem antigo É bem antigo Vai ficar Vai pra coleção Então bora lá Agora eu tenho Os mimos aqui Dado pelo meu amigo Guilherme Cabral Gui Um beijo No teu coração Gui Da tua esposa A Tati Cara São pessoas Maravilhosas Eu tive o prazer Vou estar depois Também colocando Os vídeos Também no Bom Dia Do jantar Que eles fizeram Pra mim E pro André Lá Nos receberam Muito bem O Gui E a sua esposa Tati Tá aqui Que legal Um Goku Rapaz Um Goku Super Saiadinho Que vai pra Coleção Papai Eu tenho um bocado De Goku E faltava esse aqui Agora na coleção Vai pra minha Coleção de Goku Tá aí galera Tá aí ó Muito top Vai pra coleção Neném E mais um presentinho Aqui do meu amigo Gui Também Que me deu Este motu Rapaz Scary Glow Scary Glow Scary Glow É o cara Não sabe nem Falar inglês Tá dizendo Scary Glow Mas eu acho Que é esse nome Mesmo Né Thiago Pronto Tá aí ó Tem aqui A machadinha Dele E tá aqui Ele ó Gente Ele me deu Na caixa Tá Como eu não podia Trazer a caixa Porque fazia Muito volume Deixei lá Na casa Do meu amigo André Albino Tá aí ó Scary Glow Tá aí Scary Glow Presente Do meu amigo Guilherme Cabral Gente Olha aí ó Só botar aqui Na mão dele Galera E ele Ele acende No escuro O André Tem um desse aqui E lá no quarto Do Do Kevin Que é o filho Do André Tem um desse aqui Eu tava dormindo lá Rapaz Quando eu olhei de noite Aquele negócio É clareando lá Dentro do quarto Que eu olhei Meu Deus O bicho tá vivo Jesus Então bora botar Vai pra coleção Papai Pra minha coleção De motu Show Show E mais um presentinho Aqui ó A caixa já A caixa já era Bora botar a caixa Pra lá E mais um presentinho Do meu amigo Gui Rapaz Guilherme Cabral Tá aí ó Pra quem não conhece É o fake O fake lá Um dos vilões Do esqueleto Tá Deixa eu pegar ele aqui ó Também do mesmo jeito O Gui me deu também Na caixa Esse aqui também Ele me deu na caixa Tá gente Tudo é novo Tudo é zero aqui Tudo eu ganhei na caixa Beleza É Aí Depois eu ajeito isso aqui Aí tem a espadinha Tá aqui ó A espada lá Como fazia muito volume Pra me trazer Tudo na caixa Então teve muita coisa Que eu tirei da caixa Pra poder trazer Tá aí galera Tá aí Agora a gente vai fazer Aqui um videozinho Aqui rapidinho Mostrando aqui A coleção Vocês aí Muito obrigado E aí a gente vai Já passar pra caixa Do desespero Meu Deus Ah tem mais uma coisa Aqui também Calma aí Olha Eu ganhei Essa boneta Essa boneta Que a gente chama aqui Boné Cap Eu ganhei Dos meninos lá Do Gilzão Lá do Toxaxo.com.br Tococast Tá aí galera Ganhei essa linda boneta O André Irei presentear Com uma boneta dessa Aí o Gilzão Foi lá E disse Não é pro francimar Então bora lá galera Vamos lá Dar esse presente Pra ele Muito obrigado Gilzão Coroda Toda a galera lá Do Tococast Aqui Tá gente Muito obrigado Mesmo www.tocosaxo.com.br Isso aqui eu ganhei Lá no Ressaca Frente Tá Muito obrigado Vou botar aqui também Tá Então parceiros Amigos da gente Tá aí Bacana Vou fazer um videozinho Rapidinho aí Pra gente já tá colocando Todos esses vídeos No final Tá Bora ver Bacana Tococast Tocast 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.